TAM 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 Vamos swingar, compadre, vamos swingar Que swing gostoso dessa cuica, hein? Cairo Bamba, sempre diferenciado Só no guti-guti, gugu Que seja feita a vontade do pai Que o samba seja a oração Tua batucada da gente não sai Pois são batidas do coração Que nossas lembranças aliviem a dor Que toda dor se transforme em cantar Testemunhando esse samba de amor Por todo sorriso que espalhou no ar Toda tua caminhada tá com fogo no terreiro Falandreado pandeiro que sempre contagiou Caminhamos nessa estrada Pra nascer um novo dia Cairo Bamba é alegria Samba forte, sim senhor Minha vontade era tomar a saideira Tua saudade faz sambar a quinta-feira Minha vontade era tomar a saideira Tua saudade faz sambar a quinta-feira Que alegria, que alegria, que alegria Valeu Bamba, o samba te agradece Opa! Que seja feita a vontade do pai Que o samba seja a oração Tua batucada da gente não sai Pois são batidas do coração Que nossas lembranças aliviem a dor Que toda dor se transforme em cantar Testemunhando esse samba de amor Por todo sorriso que espalhou no ar Toda tua caminhada tá com fogo no terreiro Falandreado pandeiro que sempre contagiou Caminhamos nessa estrada Pra nascer um novo dia Cairo Bamba é alegria Samba forte, sim senhor Minha vontade era tomar a saideira Tua saudade faz sambar a quinta-feira Minha vontade era tomar a saideira Tua saudade faz sambar a quinta-feira Minha vontade era tomar a saideira Tua saudade faz sambar a quinta-feira Minha vontade era tomar a saideira Tua saudade faz sambar a quinta-feira Minha vontade era tomar a saideira Tua saudade faz sambar a quinta-feira Muito gostoso, muito gostoso trabalhar com vocês, muito produtivo Tua saudade faz sambar a quinta-feira Minha vontade era tomar a saideira Tua saudade faz sambar a quinta-feira Minha vontade era tomar a saideira Tua saudade faz sambar a quinta-feira